olá patrões e patroas mano eu já estou na terra de boa gente aqui na ilha de moçambique e vejam a gastronomia daqui é muito peculiar pessoal e o que é que tem aqui mano para poder comer por favor arroz né arroz mas o que é o chima ok quanto é que arroz arroz com esse frango e acho que que caril tem a com feijão arroz com feijão e essa carne aqui é quanto é 150 150 um quarto ok agora a pessoa e é com esse peixe grelhado né é quanto 50 a 70 a 100 mano eu gostei de tudo é me dá com essa com esse frango eu sempre como frango você já viram me dá com esse peixe aqui esse peixe mais mas aqui é um local onde tem bastante peixe por causa do estado mas baroneteira da frente do mar então eu prefiro mesmo com o peixe porque lá na cidade da Ampoulia o peixe é purado não tão raro mesmo só encontra-se bastante lábia e grelhado eu estou baralhado eu estou baralhado é grelhado é esse esse assado aqui é quanto não me dá só com um peixe fica para a próxima mano o anjo pai não veio tão preparado para dar mas ok me dá assim mano só vou pagar 200 salada feijão não me dá só um peixe grande mano pessoal desculpe desculpe tá bom eu sei que vocês gostariam de ver o anjo pai desgostar mas mano é muito legal aqui não é pela primeira vez eu vim diretamente aqui porque mano é muito nice aqui camarão é quanto a noite eu devia comer de novo a noite aqui mano tá bom nossa depende da mana e quando isso pessoal eu vou pagar aqui tem que pagar eu gosto de pagar antes né não é está aqui mana já está já tem caranguejo aqui mostra mostra para o pessoal é caranguejo mano eu não sei como é que se come isso eu comi as vezes sim trata trata mano comi caranguejo aqui nossa ilha de moçambique ou animar ali tem outro lugar onde se vende é que eu quero é muito tia na hora ele é muito tianora era né e só daqui por ter influência bastante influência dos já mas porque quem primeiro foram já já chegar e depois vieram os portugueses né então tem muita influência dos árabes aqui. A salada é de pepino, daima, nossa, esse tomate é aí, mano, esse tomate é aí, nossa, o vídeo está em quatro minutos e ainda não me apresentei, exatamente, pode fazer esse, eu não sei como se prepara aí, nossa, eu estaria a comer isso então, eu nem sei, nossa, mano, eu já sou gordinho, agora o que que eu vou comer, tudo isso, isso aqui, essa parte daqui, tudo, ah, ok, mais, mais nada, acho eu, né, à noite venho comer esse frango aí, frango, batata, aham, é só guardar para mim e, mano, o prato, vejam o prato como ficou, nossa, meu Deus, meu Deus, não, 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 fica à vontade, fica à vontade, aqui é um lugar turístico, então, não é nada mal, nossa, mano, deixa eu tirar você foto aí, ah, reparar qual é esse sorriso lindo de mutiá no arreiro, ah, é isso, já está, uau, gostei, adorei, adobo, como vocês dizem brasileiros, adobo, né, ah, vou sentar lá, acho que vai me servir, né, não, fora não, é a primeira vez eu sentava, esse, esse edifício caía, e ela está me servir, aí estou a entrar aqui, mano, e vou sentar aqui, a primeira vez que eu vinha, eu pensei que não gostava desse vídeo, por isso não gravei, aqui eu já, já vinha, né, uau, já sentei, e Janfar me disse que está vir aqui, na ilha de Moçambique, mano, é o segundo youtuber que eu conheço que há de vir aqui, se puder, vamos ficar juntos aí, durante o tempo todo, tá, para, mano, eu vou degustar como anima, essas sabem cozinhar, essas narrarás, nós chamamos de narrarás, mano, sabe cozinhar, essas bebês, mano, deixa comer, nossa, mano, eu vou terminar o vídeo agora, vocês só vão ver, depois de eu terminar, porque, mano, eu tenho que comer, degustar isso, até eu saciar bem, nossa, nossa, mano, é muito legal, eu tenho água no percidão, o vídeo? Ai, 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 pessoal, eu vou vos mostrar tudo, ponto por ponto, porque cá, na ilha de Moçambique, disse que é o local onde anima, talvez esse vídeo vai sair depois de iniciarmos outro ano, hoje é de 31 de dezembro talvez vou postar amanhã porque eu posto um dia, aliás um vídeo no dia, agora talvez vocês estão a ver esse vídeo no próximo ano que é 2022 o chaparro vai estar aqui, se estivesse mais no outro youtube seria muito legal, eu me chanteria sozinho caranguejo, vou degustar tanto caranguejo também e pessoal, estou a lavar as mãos aqui, trouxe água para lavar as mãos e pessoal, eu sei que vocês vão falar bastante, a Anjo Pai, ela pegou a comida sem lavar as mãos eu fiz cortes nesse vídeo, não mostrei tudo detalhadamente, eu fiz cortes, ela lavou primeiro as mãos tudo, só que essa parte não importou, os paus, eu enchei tem o loco ravou, sim, não estou a ver combatante como eu perquè se comece nossa caranguejo é muito bom, eu só comia essas partes aqui, me recordo como se come, reparte-se, mas comer assim por frente nossa e o peixe, o peixe pessoal e o peixe mano, ilha de moçambique, essa sabe, não, esse peixe não é frito, é gregiado, não, esse peixe não é frito, é gregiado, pessoal vejam aí, esse peixe não é frito, fritura, peixe fritado não fica assim, não fica assim, mano, não fica assim não pessoal, já terminei, ou já acabei, tá aí tudo é, agora, muito saço, muito saço, muito obrigado é, pessoal, este vídeo, é, falei tantas besteiras, né, mas ok, hoje são isso, né, este vídeo vai sair no dia 31 de dezembro de 2021 hoje, para amanhã, vou filmar, vou fazer aliás uma live, porque cá em Moçambique, sob o meu ponto de vista nunca passei o final do ano aqui, mas como dizem, do meu ponto de vista, aqui em Moçambique, aqui na ilha de Moçambique, onde eu estou neste momento é um dos melhores lugares, que acontece a virada do ano, que se festeja bastante, né, então, pessoal, por favor mas por favor, estejam nesta live ainda hoje, ok, se você viu o vídeo até o final, comenta aí, vi até o final e aparecerei na live de hoje estamos juntos, eu fiz isso tudo por vocês, vocês patrões de patroa, seja membro, inscreva-se caso não é inscrito, estamos juntos, valeu e ui